Fala galera, hoje a gente vai ver o trailer do Pop Playtime capítulo 2 A gente vai ver em inglês ou a gente vai ver o do Mario Então primeiro vamos ver em inglês Vai para de travar, vai para de aparecer um húcio, pelo amor de Deus Aqui ó, apareceu Para Então eu acho que é a parte onde ele cai, vocês sabem né Eu já joguei, já galera Acho que a parte onde ele vai ficar aqui, que mão é essa aí Terrible things have happened Where do I even begin You are perfect Too perfect to lose You are in grave danger She is watching your every move So you better be careful Mommy doesn't like guests A new planet It's been so long É, eu não entendi muito bem porque tá tudo em inglês Bom galera, esse jogo foi criado pelo Mob Games Esse é o criador do jogo, Mob Games Então agora, vamos ver o português agora Meu filho, é desse jeito É desse... Meu, para de travar que tu não tem paciência É difícil Galera, vamos começar a gritar Galera, você sabe por que meu pai tá gritando? Porque ele tá assistindo futebol Tá, agora vamos ver o português O vídeo vai ser rápido, galera Fim, o que ele inicia é um vídeo em paz Sem trava-trava, sem anúncio Por favor Tá lá, vem a parte onde ele cai Galera Galera, qual é o nome daquele... Daquela... Daquela... Coisas terríveis aconteceram Por onde eu começo? Você é perfeito Você é perfeito Perfeito para morrer Você está em grave perigo Ela está observando seus movimentos Então é melhor ser cuidadoso Pri, volta aqui, volta aqui, volta aqui Eu descobri alguma coisa Eu vou deixar a câmera lenta aqui Normal 25 de velocidade Tem outros rug-wag Tem outros rug-wag Tem outros rug-wag, mano Nossa, velho, não sabia Tem outros rug-wag A mamãe não tem revisitas Ah... Ah... O nome daquela... Daquele brinquedo cor-de-rosa Gigante Se chama mamãe, velho Mano, ela se chama mamãe Um novo amigo que foi a brincar Não, não, não é essa parte, não Volta na parte A mamãe odeia visita A mamãe odeia visita Ah... Um novo amigo que foi a brincar Já faz tanto tempo Na teia da aranha Capítulo 2 Na teia da aranha Eu não falei que nós estamos lascados? Tchau... Tchau...